Opa! Estamos de volta aqui ao palco do Festival Pins 2021. Muito obrigada, Preta Almeida, querida, arrasando no nosso camarim virtual. Eu vi que vocês estavam falando aí no podcast da Central, querida. Em breve sou eu e essa que gostaria da minha pinta lá, hein? Eu já estou convidada, não é? Aqui. Que ótimo, querida. Não vejo a hora que eu quero bater esse papão aí com elas. Gente, que emoção nosso festivalzão. Então, seguimos aqui que vem coisa aí, vem mais bandas pra gente. Olha, gente, eu fico aqui no meu quadradinho, sabe? E fico olhando o palco ali, gente, isso aqui. Olha a visão, olha a visão que eu estou vendo aqui. Está um estouro. Big Band. Big Band tem até sopro, gente. Que emoção. Olha, Pins, esse aqui é o festivalzão online delas. É só um dos eventos deste ano. Vai acontecer de um tudo. Vem agosto, vem novembro. E a Pins aí, rolando solta 2021, adentro pras senhoras. E então, quem quer dizer, já que elas gostam que eu jogo a folhinha assim, é o seguinte. Esse pessoalzão que está vindo aqui participou do famoso circuito off da Pins. Um casal de compositores que mescla o trabalho com vida há 20 anos, querida. Haja hoje para tanto ontem, hein? Ai, querida. Bom, já me lançaram três álbuns autorais. E o mais recente, o álbum visual. E esses países têm muito moderno, álbum visual. Tudo que eu não quero falar sobre amor. Rendeu a dupla o prêmio Profissionais da Música. E eu quero indicar um bom videoclip deles, que chama-se Biografia. Do qual eu mesma estou lá estrelando o papel principal, menina, imperdível no YouTube. Com vocês, querida, eles vêm de Big Band. É a Estrela Lirinski e Théo Moeiras.